Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar em torno de mim, chão e céu A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Toco com meus dedos as minhas feridas Cruzar meu caminho com o teu, que sorte Troco minha morte por mais sete vidas Estou lendo o livro que você me deu Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar em torno de mim, chão e céu A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Toco com meus dedos as minhas feridas Cruzar meu caminho com o teu, que sorte Troco minha morte por mais sete vidas O meu coração vai ser Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Que te esperar, não sei se Tanto com meus dedos as minhas feridas E a vida ser Que te esperar, não sei se Que te esperar, não sei se Que te esperar, não sei se Amém.